Meus amigos, minhas amigas, aqui quem fala é o vereador novo da banca, vereador com quatro mandatos consecutivos, agradecendo ao povo da minha cidade, Vitória de Santo Antão. Venho hoje aproveitar esse espaço, através do blog do Pilaco, essa nova edição aqui na minha cidade. A gente fica contente pela evolução, pela grandeza que tem feito o Pilaco com esse trabalho. A gente aproveita também para agradecer, agradecer a todo o meu eleitorado, todos os meus amigos, meus familiares, por essa minha empleitada na política. Eu que venho atuando na área social, na área cultural, venho fazendo um bom trabalho, quero dedicar e agradecer esse momento que vive passando Vitória de Santo Antão. E o ano que vem, 2014, com muita alegria, ano de Copa do Mundo, ano dos clubes subindo a série, lamentando pelo Náutico, mas aí a gente vai ter nossa vitória de Santo Antão representada na primeira divisão, vamos ter o Santa Cruz subindo a divisão, vamos ter o esporte na elite do futebol nacional. Então isso é muito bom. Então o 2014 promete para o nosso Pernambuco e para a nossa cidade Vitória. Então eu queria desejar muita felicidade, um bom Natal a todos, que o 2014 venha repleto de saúde e felicidade.